Olá, um bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Mundial de São Paulo, a rádio que acredita na vida. Bom dia a você também, internauta, que está nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook, pelo site da Rádio Mundial, no mundo inteiro. Um bom dia a você. Estamos aqui ao vivo, são 10 horas e 31 minutos e este é o programa Caminhos da Cura. Eu sou o Marcos Del Padre, praticante de cura reconectiva e reconexão. E aqui ao meu lado, como sempre, meu amigo jornalista, apresentador desse programa comigo, Gustavo Oliveira. Um bom dia, Gustavo. Ótima sexta-feira para você. Bom dia, Marcos. Uma excelente sexta-feira a você e também a todos os nossos queridos ouvintes aqui do programa Caminhos da Cura, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, que está lá acompanhando a imagem do nosso programa também. E olha só, daqui a pouco, quem conta para a gente sobre a experiência com a cura reconectiva é a Tatiana. Então a Tatiana já esteve com a gente nas palestras e ela teve mudanças bem legais na vida dela e da filha dela também com a cura reconectiva. Bacana, Gustavo. E hoje, lembrando ao nosso ouvinte, esse que nos acompanha às sextas-feiras principalmente, nós sempre gostamos de demonstrar um pouquinho do nosso trabalho aqui ao vivo, dando para o nosso ouvinte a oportunidade de eles perceberem um pouquinho do que é esta frequência da qual nós falamos nos últimos programas, que é a frequência da cura reconectiva. E nós damos ao ouvinte a oportunidade de ligar aqui no estúdio e participar com a gente da cura reconectiva. Daqui a pouquinho vamos ter um ouvinte na linha, para que ele possa acompanhar online com a gente esta frequência e no finalzinho do programa nos falar um pouquinho do que percebeu. Aliás, o Pedro já está sinalizando que nós temos um ouvinte na linha. Isso aí, bom dia. Quem fala? Aqui é Márcia. Márcia, você fala de onde? De Monde das Cruzes. Que legal, Márcia. Ah, fiquei feliz. A gente também fica muito feliz que você participe com a gente. Nossa. Márcia, me diz uma coisa, você já acompanha nosso programa? Então, eu acompanho. Já estou desde o ano passado tentando fazer uma consulta com vocês e não consigo, não dá certo. Nossa, então hoje deu certo, não é coincidência. Legal, Márcia, é o Marcos, bom dia. Bom dia. Eu já vou começando explicando que não é uma consulta, né, para que as pessoas novas que estão ligando o rádio, nos conhecendo, saibam que eu não sou médico nem terapeuta e não curo ninguém, não é? É que a gente está acostumado a falar, vou me consultar com o terapeuta. Na verdade, o que você vai lá fazer lá comigo é passar um tempinho e eu vou te mostrar que você tem plenos poderes. Que você acessando quem você é de verdade, a sua presença, a sua essência, reconectando com você mesmo e com o universo, você pode transformar a sua vida e de toda a sua realidade. Agora, enquanto a gente vai tocando o programa, eu peço que você fique com o seu telefone aí ligado, se quiser ouvindo o rádio, mas não desligue o telefone, apenas feche os seus olhos, não cruze nem braços nem pernas e perceba a frequência atuando em você, no teu corpo físico, às vezes em alguma emoção, às vezes no teu, no espiritual, às vezes no mental, apenas preste atenção, não controle nada, não precisa entoar nenhuma oração e nenhum mantra, simplesmente passivamente prestar atenção em tudo, tá bom? Ok. Começando agora, daqui a uns minutos te chamamos pelo rádio e você atende o telefone, tá bom? Ok. Legal, então a Márcia tá lá em Mogi das Cruzes, ela tá lá na casa dela e o Marcos tá aqui, como o pessoal pode ver, pode acompanhar, o Marcos tá aqui fazendo a sustentação dessa frequência pra Márcia. Então, muita gente, Marcos, tem sensações durante esse trabalho, daqui a pouco a Márcia volta com a gente mais pro finalzinho do programa, pra ela contar quais foram essas impressões que ela teve, então é algo muito físico. É algo que às vezes pode ser físico, às vezes as pessoas não sentem numa sessão físico, mas sentem emoções, às vezes a mente fica barulhenta ou muito lenta, às vezes a pessoa tem uma sensação de que tá dormindo, mas não tá, porque houve barulhos, houve, no caso lá da Márcia, vai ouvir o rádio, vai continuar percebendo tudo em volta e parece que são duas realidades paralelas. E o ouvinte deve estar se perguntando, ou mesmo você que tá aí do Facebook nos observando, como é que então tá funcionando alguma coisa com o Marcos falando ao mesmo tempo, né? Porque esse trabalho, uma vez que nós estamos conectados, eu com a Márcia e eu com você, ouvinte, que tá aí também, de repente, pegando carona nesse trabalho de frequência, porque ele não é só pra Márcia, se você se conscientizar da frequência, você também acessa, e nós temos relatos de pessoas, todas as semanas, que fecha os olhinhos aí, começa a perceber a frequência, e liga pra nós, agradecendo porque conseguiu se curar e transformar partes da sua vida. O que eu quero dizer é que esse trabalho não é feito pela minha mente, pela minha concentração, pelo meu relaxamento, ele é feito por uma parte de mim que eu não preciso coordenar, na verdade eu tenho só que receber, né? Mas sustentar, e é um trabalho que acontece naturalmente, sem qualquer, você tá vendo aqui algum aparelho, Gustavo? Você tá vendo aqui algum, eu fiz aqui algum sinal, algum símbolo, entoei alguma coisa? Não, porque não se trata de nenhuma crendice ou nenhum ritual, né? Nós não trabalhamos com ritual, esse é um trabalho científico que simplesmente recebe essa onda, é uma onda frequencial, carregada de luz, energia e informação, né? E ao atingir, na verdade não é atingir, porque ela já atinge as pessoas, o problema é que as pessoas não têm consciência dela e não acessam. A partir do momento que você acessa ela, ela começa a te dar mais lucidez de quem você é, e você consegue mudando o seu futuro, consegue mudar, mudando o futuro, mudando o presente também, né? Consegue eliminar muitas vezes traumas que você nem sabe que tem dentro de você, consegue mudar percepções da sua vida, que antes você se irritava por algumas coisas, passa a não se irritar mais. Isso é cura reconectiva, cura reconectiva é equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Eu sei que nada do que eu digo aqui nesse programa, ou muito pouco do que eu digo é importante, eu sei que na vibração da voz e na vibração dessa frequência que nós estamos aqui, é que o programa é feito. Eu tenho consciência de que não sou nenhum comunicador, nunca fui um palestrante exímio, mas pelo que as pessoas têm me dito no telefone, no e-mail, a vibração do que eu falo e do programa tem transmitido algo silencioso para as pessoas e tem feito elas alterarem seus estados de consciência e consequentemente seus estados de vida, né? Então lá no nosso espaço, Gustavo, nós temos dois trabalhos, um que é a cura reconectiva, isso que nós estamos fazendo agora para a Márcia, lá de Mogi, né? E pode ser feito para qualquer pessoa no mundo inteiro, à distância e também presencialmente. Eu gosto dos dois trabalhos, mas eu confesso que eu gosto do contato humano, quando a pessoa vai até lá, a gente troca olhares, troca potenciais, troca palavras, e eu acho que isso é muito rico, né? Às vezes uma palavra é bendita, ela pode ajudar a pessoa a mudar mais rápido. Então é feito um trabalho também presencial que é o mesmo, o efeito é o mesmo, né? E também tem o trabalho da reconexão, né, Marcos? Exato, Gustavo. Que esse tem que ser presencial, tem que ser lá no seu espaço. Então, lembrando para o pessoal que o espaço do Marcos fica aqui na Vila Mariana, Rua Mairinque, número 60, bem perto do metrô. Exato. E a reconexão, ela é feita assim em duas sessões, mas obrigatoriamente presenciais, e o objetivo da reconexão é acelerar a sua evolução, tá? Por que acelera a sua evolução? Porque te conecta com essa malha gravitacional que se alterou do planeta. Então aumenta a sua intuição e o seu senso de direção nessa vida. O que você veio de fato fazer? Você começa a ter insights, downloads verdadeiros, né, da sua missão aqui na Terra. Então acelera a sua evolução. Agora, a reconexão você não pode pedir para ninguém. É uma escolha pessoal, uma escolha íntima que vem de dentro de você, e não simplesmente uma terapia de prateleira que você escolhe fazer. É algo que vem de dentro e te chama para o trabalho. Eu gosto de encarar a reconexão assim e tem dado muito certo. A cura reconectiva, sim, ela já é um trabalho equilibrador, que a pessoa quando vai aberta recebe coisas que nem imaginava poder receber. E o legal da cura reconectiva é que você também pode pedir para outras pessoas. É muito comum pessoas falarem, Marcos, faz para o meu filho que está desequilibrado, para a minha mãe que está precisando de uma ajuda para o meu pai. Mesmo que eles não saibam. Nós não interferimos no livre-arbítrio de ninguém. Isso fique muito bem claro. Isso é apenas um despertar. Você oferece para a pessoa essa ferramenta, esse copo de água e não coloca a água dentro da boca dela. Ela vai perceber o ser dela de luz, percebe quando precisa, acessa. Às vezes isso acontece meia hora depois da cura, às vezes dias e meses depois da cura. Nunca faça a cura reconectiva e nem a reconexão esperando atingir um objetivo. Não é esse aqui o nosso trabalho de curar doenças. E sim, conscientizar você que existe um gigante dentro, que ao acessá-lo você pode simplesmente alterar toda a sua história e a história de tudo que está em volta de você, que também é você, né Gustavo? Isso aí, bom, para quem se interessou por esse trabalho e queira mais informações sobre cura reconectiva e reconexão, é só acessar o nosso site, que é o www.caminhosdacura.com Tem a página no Facebook, procurar por Programa Caminhos da Cura e também o canal no YouTube. O Marcos explica lá nos vídeos o que é a cura reconectiva, como funciona. Tatiana fala sobre o livro também do doutor Eric, que é a reconexão Curia os Outros, Curia a Si Mesmo. Então tem bastante informação lá. Bom, depoimento da Tatiana. Tatiana pediu a cura reconectiva para ela e para a filha dela também. Exatamente. Então vamos ouvir um pouquinho do que ela tem a nos dizer, Gustavo. E à medida que vai passando, a gente vai comentando, principalmente para as pessoas entenderem um pouquinho do que é o trabalho. Isso aí, vamos conhecer então a história da Tatiana. Meu nome é Tatiana, eu conheci a cura reconectiva através da Rádio Mundial. Após alguns meses ouvindo o programa, foi despertando em mim a vontade de pesquisar mais sobre o assunto. Comprei o livro, fui nas palestras e decidi fazer uma primeira sessão para a minha distância. Duas sessões à distância para a minha filha adolescente, sem que ela soubesse. Então está aí já explicado. Ela fez para ela, também fez para uma filha, sem que a filha soubesse. Sempre eu falo para as pessoas, não espere resultado para essas outras pessoas, porque quem decide são elas o que vão fazer com isso. O máximo de ajuda que você pode oferecer para alguém é isso, e não empurrar ela para uma direção que você acha que tem que fazer. Outra coisa importante que está me vindo agora, Gustavo, de falar, é você que pede uma cura reconectiva para alguém, pensa sempre um pouquinho antes se você não deve pedi-la antes para você. Porque o fato de você ver essa pessoa sofrendo e sofrer junto antes, pare de sofrer é você. Cure isso dentro de você. Esse sentimento de que se você é mãe, ah, é culpa minha que meu filho está assim, ou se a sua mãe, poxa, eu podia estar cuidando melhor dela, acho que eu não cuidei direito e ela ficou assim. Para! Você não pode sofrer por ninguém, nem pelo seu filho. É muito sério isso. Cure isso, esse sofrimento dentro de você. Esteja bem, esteja equilibrado antes. E aí depois ofereça isso para outra pessoa, porque muitas vezes a sua crença de que essa pessoa está doente ajuda ela a continuar doente por causa da sua realidade, sua crença que ela está doente. A doença não existe. A doença é apenas um sinal do corpo que nós, seres, estamos em alguma incoerência ou tivemos alguma incoerência recente e o corpo está ali manifestando esse aviso. É exatamente esse o assunto das palestras e depois aprofundado um pouquinho mais nos workshops que daqui a pouquinho a gente vai anunciar. Bom, a Tatiana fala agora das sensações que ela teve durante a sessão. Durante a sessão, eu percebi que no começo meus batimentos cardíacos estavam bem acelerados. E aos poucos eu fui me acalmando, relaxando e senti levemente arrepios subir e descer pelo meu corpo. Mais nada. Quanto à minha filha, eu não percebi nada de diferente com ela. Inclusive, o Marcos explica nas palestras que é como oferecer um copo de água para uma pessoa. Ela bebe se ela quiser. Se ela quiser jogar no ralo, ela joga. E eu tive a sensação de que ela tinha jogado no ralo porque eu não percebi nada de diferente nela. Então, isso é muito comum, né, Marcos? A pessoa pensa assim, nossa, não teve reação nenhuma, não teve sensação nenhuma. Então, o trabalho não foi efetivo, mas isso não é verdade. Nunca é verdade. E vou dizer mais, tem pessoas que pedem uma cura à distância para o filho, por exemplo, ligam já no mesmo dia. Filho, você sentiu alguma coisa aí hoje? Não faça isso, né? Por quê? Não obrigatoriamente a pessoa vai sentir nada, mas ela está dirigindo o carro e essa frequência não é invasiva. Ela não entra sem pedir licença. E é importante falar que a frequência é inteligente, dotada de luz e informação. Então, é uma frequência que sabe quando agir, como agir na pessoa. Exatamente. Muitas vezes, quando ela vai dormir ou então quando ela está num tempo de troca de informações noturnas, isso entra e faz o trabalho, né? Não se sabe ao certo, mas ela é inteligente. Muito além do que o nosso intelectual pode alcançar. Então, não vá perguntar se mudou, se não mudou. Deixe que a pessoa conte para você ou observe atentamente qualquer coisa de diferente ao longo do tempo, sendo mesmo em você ou em outro. Apenas observe. Não seja ansioso e pergunte, porque senão você pode se frustrar. E às vezes a pessoa está mudando num patamar tão sutil, lá no espírito, tão profundo, que aquilo ainda não veio para a parte física. Então, não queira você controlar o que tem que mudar nas suas pessoas queridas e nem mesmo em você, porque está, como eu disse, numa profundidade grande que a gente não consegue entender. Bom, mas a Tatiana percebeu mudança na filha dela. Olha aí, depois, né? Na parte física, que ela conta para a gente agora. Após o processo de cura da minha filha, eu a levei na pediatra para uma consulta de rotina e descobrimos que ela havia perdido 5 quilos, sem fazer regime, comendo de tudo. Ficamos até surpresas na hora. Ela já vinha tentando emagrecer e não conseguia. Ficou um tempo sem roer unhas. Eu acredito que a ansiedade tenha diminuído. Olha aí, né? Tarda, mas não falha, não é isso? No momento certo, a filha dela inconscientemente começou a acessar essa frequência e se equilibrar, e emagreceu, e diminuiu a ansiedade. E assim acontece com tanta gente, né? Por isso, não queira... Com certeza, ela não fez para a filha emagrecer, né? Mas olha lá, o ser ali decidiu o que era melhor naquele momento e atuou, seja na ansiedade, seja de comer menos. Então, ela estava com um pouquinho de sobrepeso, né? E o corpo dela conseguiu encontrar esse caminho de equilíbrio. Marcos, o corpo físico só se regenera quando outros níveis se alinham, né? Então, quando a parte emocional, espiritual e mental estão coerentes com o corpo físico. E isso acaba se refletindo na saúde da pessoa. Exatamente. Essa palavra é muito bem colocada. Coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Se estiver incoerente, o corpo grita e apresenta o que a gente chama de doença. Perdão. Bom, a Tatiana também teve mudanças na realidade dela. Começaram a aparecer oportunidades que ela fala para a gente agora. Comigo, já senti mais na parte financeira. Uma amiga minha me ofereceu umas bolsas ecológicas pintadas à mão. Consegui vender muito dessas bolsas. Depois apareceu a oportunidade de eu vender calçados femininos da amiga de uma amiga minha. Conversei com ela na sexta-feira da minha intenção de vender. E no domingo já estava indo buscar 50 pares em consignação. Ou seja, ela nem me conhecia direito. Consegui vender bem esses calçados. Depois apareceu a oportunidade de eu vender chinelos. Ou seja, as coisas foram fluindo. Eu agradeço a oportunidade de estar dando meu depoimento. Gratidão. Nós aqui agradecemos a Tatiana por dividir essa experiência tão legal que ela teve com a cura reconectiva aqui com os nossos ouvintes. E a gente deseja que ela continue aí nesse caminho de prosperidade. Que a filha dela continue também obtendo essas melhoras no corpo físico, em todos os aspectos da vida das duas. Bom, eu vou deixar aqui os nossos contatos para as pessoas que se interessaram por esse tema. O nosso site é o caminhosdacura.com E os telefones para entrar em contato com o Marcos Del Padre são o 11-2669-9266. Vou repetir, o 11-2669-9266. Esse é o telefone do espaço do Marcos, que fica aqui na Vila Mariana, Rua Mairin, que se senta bem próximo ao metrô. Exatamente, Gustavo. Tanto faz, metrô Vila Mariana ou Santa Cruz, 5, 10 minutinhos de caminhadinha, tamo lá. Também tem o WhatsApp, que é o 941-42-9209. Vou passar mais uma vez. 941-42-9209. Então liga, manda mensagem, o pessoal vai falar com a Angélica. Aliás, quero mandar um beijão para a Angélica, a assessora do Marcos lá. O pessoal tem elogiado muito a Angélica e eu quero elogiá-la aqui também ao vivo, porque ela tem feito um trabalho muito legal lá no espaço do Marcos. Eu também agradeço a Angélica. É uma parceira que o universo me trouxe. Faz o trabalho com uma paixão idêntica à minha. Então, casou. É o momento certo. Ela está lá e todo mundo que liga e dá um depoimento, faz questão de colocar o nome dela no depoimento pela receptividade e pelo amor que ela dedica ao trabalho. Bom, tem também a nossa página no Facebook, programa Caminhos da Cura, e o canal no YouTube. É só digitar lá na caixinha do YouTube, Caminhos da Cura, que os vídeos já aparecem. Marcos, vamos falar da agenda para esse mês. Vai ter workshop dia 22 e 23, mas... Estão encerradas as vagas. Como eu sempre falo, as vagas são poucas, não só por limitação do espaço, mas porque nós precisamos atender a quem está ali de forma igual. Se tiver um batalhão de pessoas, vira um curso teórico. Com 25, a gente consegue fazer um curso prático, um curso efetivo, que a gente não está se cansando de ouvir depoimentos e depoimentos e depoimentos de pessoas que estiveram lá e começaram a transformar as suas vidas de forma prática. E colocá-la, Marcos, está acontecendo isso na minha vida. Como? Como assim? E transformando realidades. E a gente não colocou a mão. Só a esfera, a egrégora que foi ali formada no workshop, fez coisas no workshop, dedos desentortarem, o Moacir, que estava ali com uma artrite, ou não me lembro agora a inflamação no nervo, que a filha é fisioterapeuta, ele estava tratando, e apenas no workshop ele conseguiu acessar a frequência e falou, Marcos, não está doendo mais. Talvez ele ainda vai nos passar algum depoimento. Do que a gente fala no workshop, Marcos, é cura reconectiva. Isso, que a gente já fala no programa, e lá a gente aprofunda um pouquinho mais. Falamos sobre a lei do desdobramento do tempo, do Jean-Pierre Malieus. Que é muito legal, o pessoal fica surpreso quando entende o funcionamento dessa lei. Maravilhoso. E também a biodecodificação, que é a causa dos nossos desconfortos, nossas doenças. A causa emocional. Isso, e como chegar a essa causa, e como limpar isso do nosso passado, para o que é a doença desaparecer, um passe de mágica. E por último, TQC cura quântica da Silvana da Cunha, minha amiga, no qual eu sou credenciado a ser professor. Nós também damos uma palinha no workshop para a pessoa já começar a utilizar isso para ela mesma. Em breve, nós vamos ter a formação da TQC cura quântica, onde você vai participar por dois dias e se tornar um praticante de TQC cura quântica da Silvana da Cunha. Algo maravilhoso, algo que você em cinco ou dez minutos consegue alterar um quadro de dor para zero ou quase nada. Então, olha só, as vagas para esse workshop de agora já se encerraram, mas o Marcos vai abrir um próximo, em maio. Exato. A gente ainda está confirmando as datas, mas assim que tiver tudo já acertado, a gente vai divulgar aqui na rádio. Bom, enquanto isso, a Márcia está lá em Mogi, o Marcos já fez toda essa sustentação da frequência e a Márcia... Está aí na linha, Márcia, para falar com a gente? Estou. E aí, conta um pouquinho da sua sensação, das impressões que você teve. É, inicialmente eu tive, assim, muito calor, muito calor, suadeira, não sei nem se foi pela emoção de estar falando. Não, não é. Mas já teve isso, aí foi um aceleramento cardíaco muito, muito, muito. Isso. É uma coisa que eu sentia o coração bater na nuca. Muda de lugar, né? Depois, comecei a subir um frescor pelas mãos, pelas pontas dos dedos das mãos, e foi subindo, senti muita energia nas costas, e mais no final, eu senti, ah, e senti no meio, um roda moinho no meu plexo solar. Parecia um roda moinho mesmo. Aham. E depois, mas no final, eu senti o mesmo roda moinho, mas no, 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 no menor. Grau. Grau, isso. Na pineal. Subindo em forma de espiral, né? É, na espiral, na pineal. E foi engraçado, porque ela fazia espiral, e a espiral era fria, era gelada. É verdade. É a energia, essa frequência, às vezes, dá uma sensação de frio e de calor ao mesmo tempo. Eu, Márcia, eu adoraria ouvir mais o que você tem pra nos dizer, mas o programa tá com o tempo encerrado, o Pedro já tá aqui nos finalizando, e eu adoraria ouvir você depois, né? Se você quiser mandar um WhatsApp pra nós, nesse que o Gustavo vai falar agora, contando um pouco, e melhor ainda do que as sensações, é se você tiver transformações que você queira nos contar e compartilhar, a gente tá aberto a ouvir. Eu agradeço muito a sua participação, e conte com a gente quando precisar, viu? Um grande abraço, paz profunda pra você. Bom dia. Obrigado, Márcia, bom dia. Bom, eu vou deixar então os contatos, se a Márcia quiser mandar WhatsApp, ou qualquer outra pessoa quiser entrar em contato, os números são, esse aqui é o telefone do Espaço do Marcos, o 11-2669-9266. O WhatsApp é o 9-4142-9209, vou repetir o WhatsApp, 9-4142-9209. Marcos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você na rádio, muito grato também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, o Pedro com a gente nos trabalhos técnicos, voltamos aqui pela Rádio Mundial, na segunda-feira, às sete horas da manhã. Eu que agradeço a você, Gustavo, pela participação no programa mais uma vez, e a todos vocês, queridos ouvintes do Brasil e do mundo inteiro, nosso grande abraço e paz profunda. Um ótimo final de semana e paz profunda.